E me perdoa se eu errei Confesso que eu fraquejei Me dá uma chance por favor Não foi minha intenção magoar seu coração Não desista dessa nossa relação Me olhei e vi que sem você não sou ninguém É só você quem me faz bem Só você quem me faz bem Sei que ainda me ama Vem ficar comigo Para com esse drama Me xinga na cama Fala que me ama Que eu sou seu amor Seu amor Eu sou o seu amor Eu sou o seu amor Eu sou o seu amor Seu amor Eu sou o seu amor Eu sou o seu amor É pra testar seu coração É o Fabinho Testado Me olhei e vi que sem você não sou ninguém É só você quem me faz bem Só você quem me faz bem Eu sei que ainda me ama Vem ficar comigo Vem ficar comigo Para com esse drama Me xinga na cama Fala que me ama Eu sou o seu amor Seu amor Seu amor Eu sou o seu amor Eu sou o seu amor Eu sou o seu amor Seu amor Eu sou o 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 seu amor Mas junto a ti, eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando me chama, chama, eu não vou Pra mim nosso amor acabou Quando me chama, chama, eu não vou O foda é quando você me chama de amor Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando me chama, chama, eu não vou Chama, chama, eu não vou Quando me chama, chama, eu não vou Pra mim nosso amor acabou Quando me chama, chama, eu não vou Chama, chama, eu não vou Quando me chama, chama, eu não vou O foda é quando você me chama de amor Digo que não vou, mas vou Digo que não vou, mas vou Falaram que a gente não ia dar certo Mas a gente deu certo até demais Falaram que nós dois era incorreto Nosso amor era incerto, impossível, incapaz Pobo falando da gente Pobo falando da gente E a gente nem aí Pobo queimando a gente E a gente tão feliz Pegando fogo na cama Pobo queimando a gente E a gente fogo na cama Pobo queimando a gente E a gente fogo na cama Porque a gente se ama, se ama, se ama, se ama Falaram que a gente não ia dar certo Mas a gente deu certo até demais Falaram que nós dois era incorreto Nosso amor era incerto, impossível, incapaz Povo falando da gente E a gente nem aí Povo queimando a gente E a gente tão feliz Pegando um fogo na cama Povo queimando a gente E a gente fogo na cama Pegando um fogo na cama Povo queimando a gente E a gente fogo na cama Porque a gente se ama, se ama, se ama 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 É o povo falando da gente E a gente se amando Pegando fogo na cama É o Fábio Testado Sei que me ama, mas quer ser forte Diz que não ama pra se guardar Que no amor nunca teve sorte Mas o medo do seu azar Deixa eu quebrar essa armadura blindada Que existe no seu coração Sei que amores e a ti magoaram Mas eu sei também que serei exceção Deixa o amor entrar Vem sem medo de errar Me ama e deixa eu te amar Prometo eu vou consertar Deixa o amor entrar Vem sem medo de errar Me ama e deixa eu te amar Prometo eu vou consertar Deu medo de errar Deu medo de errar Deu medo de errar Seu que me ama, mas quer ser forte Diz que não ama pra se guardar Que no amor que no amor Que no amor nunca teve sorte Deu medo de errar Deu medo de errar Me ama e deixa eu te amar Prometo eu vou consertar Deixe o amor entrar Vem sem medo de errar Me ama e deixa eu te amar Prometo eu vou consertar Teu medo de amar Teu medo de amar Teu medo de amar Teu medo de amar É mais um do Fab Intestado É pra testar seu coração Em nome de Top Eventos, Tapajós Produções É o forrozão do Fab Intestado Olha o meu jeito Não sou tão normal Também tenho defeitos Eu não sou perfeito Mas sempre fui leal Se você não me quer é só me dar um tchau Não fica me fazendo mal Eu acho bem melhor pararmos por aqui Pode ir, pode ir, pode ir Não fode mais meu coração Não fode não Porra, tenha dó de mim Não faz assim Para com essa confusão Com meu coração Eu não mereço não Não fode mais meu coração Não fode não Porra, tenha dó de mim Não faz assim Para com essa confusão Com meu coração Eu não mereço não Eu não mereço não Não fode mais meu coração Não fode não Não fode não Porra, tenha dó de mim Não faz assim Para com essa confusão Com meu coração Eu não mereço não Não fode mais meu coração Não fode não Porra, tenha dó de mim Não faz assim Para com essa confusão Com meu coração Eu não mereço não Não fode mais meu coração Não fode não Porra, tenha dó de mim Não faz assim Para com essa confusão Com meu coração Eu não mereço não Aô, canção diferente do Fabinho da Estado Quando a lua tentar me encontrar Diga a ela que eu me perdi Na neblina que cobre o mar Mas me deixa de ver e partir Um instante, um olhar Se o sol acordar Por detrás do sorriso Me fazendo lembrar Que eu posso tentar te esquecer Mas você sempre será A onda que me arrasta Que me leva pro teu mar Que eu posso tentar te esquecer Mas você sempre será A onda que me arrasta Que me leva pro teu mar Bora Geraldinho Estrela Bora Neto, bora Bruno Tapajós Sinta a calma em volta de mim O teu vento que vem perturbar Me envolve, me leva daqui Me afoga de novo no mar Um instante, um olhar E o sol acordar E o sol acordar Por detrás do sorriso Me fazendo lembrar Que eu posso tentar te esquecer Mas você sempre será A onda que me arrasta Que me leva pro teu mar Que eu posso tentar te esquecer Mas você sempre será A onda que me arrasta Que me leva pro teu mar Seu Fabinho Testado Testando o seu coração Alô Nelson Calhau Neguinho do Peixe Alife Almeida Vem descendo trabalhando Meu vaqueiro Iago Nobre A vozão do Fabinho Testado Eu vou te esquecer Nem que eu morra de bebê Você vai me pagar dobrado Por ter me machucado Eu comprei um paredão com um cavalo E um caminhão E você vai se arrepender Eu vou botar pra descer Na vaqueirada com uma lourinha morena Vou correr, beber e namorar sem pena Eu agarrado com uma lourinha morena Tô aí sem nenhum esquema Na vaqueirada com uma lourinha morena Vou correr, beber e namorar sem pena Eu agarrado com uma lourinha morena Tô aí sem nenhum esquema Eu vou te esquecer Nem que eu morra de bebê Você vai me pagar dobrado Por ter me machucado Eu comprei um paredão com um cavalo E um caminhão E você vai se arrepender Eu vou botar pra descer Na vaqueirada com uma lourinha morena Vou correr, beber e namorar sem pena Eu agarrado com uma lourinha morena Tô aí sem nenhum esquema Na vaqueirada com uma lourinha morena Vou correr, beber e namorar sem pena Eu agarrado com uma lourinha morena Tô aí sem nenhum esquema O nome dele é Dom Diego Leve Para Salzinho Para meu vaqueiro Tarciso Prajeves Alô, DJ Bordados O nome dele é meu vaqueiro Eu bebo pra não lembrar Mas eu lembro sem querer O seu beijo, seus olhos, seu jeito em tudo Só vejo você Eu bebo pra não lembrar Mas eu lembro sem querer O seu beijo, seus olhos, seu jeito em tudo Só vejo você Olha meu bem, vem cá O seu vaqueiro não vai aguentar Não faz, não faz assim E por favor não fique longe de mim Eu sei que eu errei Mas vim aqui perder o teu perdão A distância tá doendo E não faz bem pro nosso coração Saudade vem e vai Não sei o que fazer Isso maltrata demais Não vou te esquecer Eu não aguento mais Minha vida é beber Eu bebo pra não lembrar Mas eu lembro sem querer Do seu beijo Do seu beijo, seus olhos, seu jeito em tudo Eu só vejo você Eu bebo pra não lembrar Mas eu lembro sem querer Mas eu lembro sem querer Do seu beijo Do seu beijo Do seu beijo, seus olhos, seu jeito em tudo Eu só vejo você Eu bebo pra não lembrar Mas eu lembro sem querer Do seu beijo Do seu beijo Do seu beijo, seus olhos, seu jeito em tudo Eu só vejo você Eu bebo pra não lembrar Mas eu lembro sem querer Do seu beijo, seus olhos, seu jeito em tudo Eu só vejo você Eu bebo pra não lembrar Eu bebo pra não lembrar Mas eu lembro sem querer Do seu beijo, seus olhos, seu jeito em tudo Eu só vejo você Fora meu flaguim moral Fora meu flaguim moral Bota a vaga pra fora Vicente Alô Grupo Santo Forte Alô Pelo da Uva Eu falei Fazenda Candelária Nelore Pitado SSR Se o sol não voltar amanhã Os teus sorrisos pra me iluminar Se na noite fria faltar edredom O teu corpo quente vai me esquentar Se o sol não voltar amanhã Os teus sorrisos pra me iluminar Se na noite fria faltar edredom Se na noite fria faltar edredom O teu corpo quente vai me esquentar Se tem você o resto eu nem preciso Você é tipo um espolinho do paraíso Se tudo demais é veneno então ferrou É hoje mesmo que eu vou morrer de amor Você me lembra o pedido que eu fiz a estrela cadente Acho que ela me atendeu Eu só pedi pra ser feliz Eu só pedi pra ser feliz E olha aí Ela ajudou você Se o sol não voltar amanhã Use teu sorriso pra me iluminar Se na noite fria faltar edredom O teu corpo quente vai me esquentar Se o sol não voltar amanhã Use teu sorriso pra me iluminar Se na noite fria faltar edredom Se na noite fria faltar edredom O teu corpo quente vai me esquentar Se tem você o resto eu nem preciso Você é tipo um espolinho do paraíso Se tudo demais é veneno então ferrou É hoje mesmo que eu vou morrer de amor Você me lembra o pedido que eu fiz a estrela cadente Acho que ela me atendeu Eu só pedi pra ser feliz E olha aí Ela ajudou você Se o sol não voltar amanhã Use teu sorriso pra me iluminar Se na noite fria faltar edredom O teu corpo quente vai me esquentar Se o sol não voltar amanhã Use teu sorriso pra me iluminar Se na noite fria faltar edredom O teu corpo quente vai me esquentar Se o sol não voltar amanhã Use teu sorriso pra me iluminar Se na noite fria faltar edredom O teu corpo quente vai me esquentar Se o sol não voltar amanhã Use teu sorriso pra me iluminar Se na noite fria faltar é dretom O teu corpo quente vai me esquentar O teu corpo quente vai me esquentar Isso é Fabinho Testado Falando de amor Alô Iago Freitas, Danda Mendes Escuta essa canção Se eu me arrepender Arriscando todo amor por você Eu sei que vou sofrer É melhor tentar do que te perder Sem tentar Quero ter a chance de poder te beijar uma vez Te amar Se me arrepender depois ao menos vou lembrar Corro o risco, sei o perigo Mas quero amar você Se o teu corpo é um labirinto Eu quero me perder E prazer eu choro Deixa eu chorar Se eu perder eu choro Eu quero chorar não Alô Iago Freitas, Danda Mendes Se eu perder eu choro Se eu me arrepender Arriscando todo amor por você Eu sei que vou sofrer É melhor tentar do que te perder Sem tentar Alô Iago Freitas, Danda Mendes Quero ter a chance de poder te beijar uma vez Te amar Se me arrepender depois ao menos vou lembrar Corro o risco, sei o perigo Mas quero amar você Se o teu corpo é um labirinto Eu quero me perder E prazer eu choro Deixa eu chorar Se eu perder eu choro Eu quero chorar não Corro o risco, sei o perigo Mas quero amar você Mas quero amar você Se o teu corpo é um labirinto Quero te perder E prazer eu choro Deixa eu chorar Se eu perder eu choro Eu quero chorar não Alô Geraldo Estrela Eu falei Pernambuco, vaquejada Alô Bruno do Recife Miléu CDs Eu sonhei com você Eu quero me deitar Eu quero me deitar numa tarde Assim namorar Entre o azul do céu e o verde do mar Tanta coisa ainda Amanhã tudo pode acontecer Hoje a nossa vida é pequena Amanhã tudo pode anoitecer Se você vem comigo Se você vem comigo Eu não choro mais O que eu quero dizer O teu sorriso atrai Entre as coisas mais lindas Você me dá prazer Você me dá prazer Você me dá cartaz E tudo que eu preciso Amanhã tudo pode acontecer Hoje a nossa vida é pequena Amanhã tudo pode anoitecer Se você vem comigo Eu não choro mais Acontecer Hoje a nossa vida é pequena Amanhã tudo pode anoitecer Se você vem comigo Eu não choro mais Eu não choro mais Eu não choro mais Fazenda Jacurutu Arnalbeira da Penha Sertão Babados Floresta do Navio Alô Tutute Alô Tutute É o Homem de Custódia É o Pernambuco Ah, se eu achasse uma boca igual a sua era bom demais Ai, 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 ai Se eu achasse um beijo bem parecido eu ficava em paz Eu até caço na noite moída em vaquejada Mas a boca não dá mais Liga com fumaça e cachaça Aí eu ligo pra você de madrugada Você atende, tira a onda com a minha cara E fala, e fala Cê não acha um beijo desse nunca Um cabelão batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta Que dá duas, três foda e aguenta Cê não acha um beijo desse nunca Um cabelão batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta Que dá duas, três foda e aguenta Ah, se eu achasse uma boca igual a sua era bom demais Ai, ai, ai Se eu achasse um beijo bem parecido eu ficava em paz Eu até caço na noite moída em vaquejada Mas a boca não dá mais Liga com fumaça e cachaça Aí eu ligo pra você de madrugada Você me atende, tira a onda com a minha cara E fala assim Cê não acha um beijo desse nunca Um cabelão batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta Que dá duas, três foda e aguenta Cê não acha um beijo desse nunca Um cabelão batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta Que dá duas, três foda e aguenta Aí, meu filho Se você não aguenta é melhor cair fora, meu Isso é o Fabinho Testado Eu nem dormi pensado em tudo o que aconteceu Iê, 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 iê Guardei em mim cada detalhes que a gente viveu Iê, iê, iê O combinado era da gente se reencontrar Quem sente saudades primeiro ligar Me enlouqueceu e desapareceu Plantou amor no peito e não voltou pra regar Promessas não são contratos Os beijos nem sempre são pacos Iê, iê, iê Eu deveria saber Que sentimentos vazios Não preenchem os espaços Cê tem aí E eu amando você Promessas não são contratos Os beijos nem sempre são pacos Iê, iê, iê Eu deveria saber Que sentimentos vazios Não preenchem os espaços Cê tem aí E eu amando você Marcílio saboroso É o nome da fé Alô, DP do Paredão Assim, ó Eu nem dormi pensando em tudo o que aconteceu Iê, iê, iê Guardei em mim cada detalhes que a gente viveu Iê, iê, iê O combinado era da gente se reencontrar Quem sente saudade primeiro ligar Me enlouqueceu e desapareceu Plantou amor no peito e não voltou pra regar Promessas não são contratos Os beijos nem sempre são pacos Iê, iê Eu deveria saber Que sentimentos vazios Não preenchem os espaços Cê tem aí E eu amando você Promessas não são contratos Os beijos nem sempre são pacos Iê, iê Eu deveria saber Que sentimentos vazios Não preenchem os espaços Cê tem aí E eu amando você E eu amando você E eu amando você Alô Gigante, Grigli, Dr. Frank É o Forrozão do Fábio Testado Alô meu irmão Rafael Paixão Eu amando você Bora farmazita Alô Jamson Guedes Eu falei Jelvani Guedes Os irmãos Top Eventos Seu Fábio Testado Seu Fábio Testado Ela sabe a verdade Perguntou por perguntar Quanto mais eu ia mentindo Ela fingia acreditar Eu peguei o meu celular com orgulho Passei a senha e falei pode ler tudo Eu mal sabia que da conversa editada Ela tinha a versão completa Com frases que apaguei Com a parte que me entrega Era minha tela contra dela Minha palavra contra dela Cada um na sua verdade Não é na minha conversa Que tá faltando conversa É no seu print que botaram frases Nem eu ficava vermelho Gritei batendo no peito Não sou mentioso Aí o desempate veio Com o meu áudio bebo Dizendo foi gostoso Como é que fala Que é a voz de outro Diz aí, diz aí Eu peguei o meu celular com orgulho Passei a senha e falei pode ler tudo Eu mal sabia que da conversa editada Ela tinha a versão completa Com frases que apaguei Com a parte que ia entregar Era minha tela contra dela Minha palavra contra dela Cada um na sua verdade Não é na minha conversa Não é na minha conversa Que tá faltando conversa É no seu print que botaram frases Nem eu ficava vermelho Gritei batendo no peito Não sou mentioso Aí o desempate veio Com o meu áudio bebo Dizendo foi gostoso Como é que fala Era minha tela contra dela Era minha tela contra dela Minha palavra contra dela Cada um na sua verdade Não é na minha conversa Que tá faltando conversa É no seu print que botaram frases Nem eu ficava vermelho Gritei batendo no peito Não sou mentioso Aí o desempate veio Com o meu áudio bebo Dizendo foi gostoso Como é que fala Que é a voz de outro Como é que fala Como é que fala Eu falei Paz na Forró Nordeste Chama no piseiro Um abraço do Fabinho Testado Isso é o Fabinho Testado Testando o seu coração Eu disse sim Mas não disse agora Eu disse quero Mas em outra hora Deixa eu te conhecer Me diga quem é você O teu olhar me desmonta inteiro E o teu sorriso é o sol verdadeiro Deixa eu te conhecer Me diga quem é você Quero um amor Quero um amor que resista ao tempo Uma verdade pra abraçar pra sempre Caminhada de bons sentimentos Coração Que me entende Eu quero colo Eu quero carinho E o meu carinho eu quero te dar Eu já andei muito tempo sozinho Por favor Deixa eu te encontrar É pra se apaixonar com o Fabinho Testado Bora Lucas Marques Bora Biel A tua voz não sai da minha mente E o meu desejo é seguir em frente Deixa eu te conhecer Me diga quem é você Me diga quem é você A nossa história pode ser tão bela Até os anjos vão sonhar com ela Deixa eu te conhecer Me diga quem é você Quero um amor Quero um amor que resista ao tempo Uma verdade pra abraçar pra sempre Caminhada de bons sentimentos Um coração Que me entende Eu quero um amor Eu quero um amor que resista ao tempo Eu quero um amor que resista ao tempo Uma verdade pra abraçar pra sempre Caminhada de bons sentimentos Caminhada de bons sentimentos Que me entende Eu quero colo Eu quero carinho E o meu carinho eu quero te dar Eu já andei muito tempo sozinho Por favor Deixa eu te encontrar Oh como eu queria te encontrar Alô Gustavo Alô Maranata O Rei do Piauí Andrade Downloads Arine Music Porque tudo que eu quero Ou é proibido Ou faz gostoso Sua boca é um mel Deixa eu me lambuzar de novo Na cama cê tem talento Cê manja dos movimentos Tem de tudo Só não tem sentimento Na cama cê tem talento Cê manja dos movimentos Ou Ou Ah Esse corpão morena aí Derrete na boca Igual bombonzinho Pena que cê é pra frente Tem uma porrada de gente Que cê pega além de mim As que prestam a gente As que prestam a gente nem se envolve E as que não vale nada Nós apaixona e sofre Eu falei Eu falei Falei Ambago Na cama cê tem talento Also Tá vendo Osmani Esse corpão morena aí derrete na boca igual bombonzinho Pena que cê é pra frente, tem uma porrada de gente que cê pega além de mim Esse corpão morena aí derrete na boca igual bombonzinho Pena que cê é pra frente, tem uma porrada de gente que cê pega além de mim Esse corpão morena aí derrete na boca igual bombonzinho Pena que cê é pra frente, tem uma porrada de gente que cê pega além de mim Esse corpão morena aí derrete na boca igual bombonzinho Pena que cê é pra frente, tem uma porrada de gente que cê pega além de mim As que presta a gente nem se envolve, e as que não vale nada nós apaixona e sofre Pior que é sempre assim, porque a gente só gosta de quem não presta Bora Massal, bora Nilson, Rodrigo Cedes de Pedreiras, Aldinho Cedes Pena que cê é pra frente, tem uma porrada de gente que cê pega além de mim Alô Paulinho Rei Alô Paulinho Rei Alô Paulinho Rei Alô Paulinho Rei Me perdoa não fui sante E esse é meu último pedido Loucamente assim eu só te amei Não vai doer voltar comigo Eu disse volta, volta, vai O seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta, vai A nossa felicidade Nos amamos, você sabe Dar amor a quem não me ama É pai, a dor fora Fingi pra me ter na cama Comigo não rola Me deixou na solidão Mas agora eu tô de boa Tá querendo o meu perdão É Deus quem perdoar Não dá mais Eu te amava assim E a mínima pra mim Nunca dava tchau Um abraço pra você Me toquei Não quero mais nós dois Só cama e depois Sentimento zero A ficha caiu Eu posso ver Some do meu lado Eu não quero perder Nem mais um segundo do meu tempo com você Cabo 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 Bobio dançou Você vacilou Tô falando um grego Não tô Cabo 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 Bobio dançou Você vacilou Vai colher tudo que plantou Cabo 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 Bobio dançou Você vacilou Vai colher tudo que plantou Você vacilou Vai colher tudo que plantou Alô Zão meu patrão Rafinha Leal Alô Zão meu patrão Rafinha Leal Um abraço do Fabinho da Estado Alô seu Luiz É que eu queria que você ficasse Que ao invés de me soltar você me abraçasse Dá só mais um pouquinho Desse amor cigano Que segue me iludindo e eu acreditando Fazer o que se ela roubou meu juízo Fazer o que se eu tô me sentindo vivo Tirou meu chão Me levou pro colchão E fez acampamento em outro coração Coração Cigano 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 Segue me enganando Mudando De cheiro em cheiro De beijo em beijo E eu aqui no seu olhar morando Coração Cigano 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 Segue me enganando Mudando De cheiro em cheiro De beijo em beijo E eu aqui no meu olhar morando Do que você me dá Eu quero sempre mais Por uma hora ou duas noites tanto faz Coração Cigano 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 Segue me enganando Mudando De cheiro em cheiro De beijo em beijo E eu aqui no meu olhar morando Coração cigano, cigano, segue me enganando, mudando De cheiro em cheiro, de beijo em beijo, e eu aqui no meu olhar morando Você foi meu grande amor, e eu sempre fui seu bem Entreguei meu coração Não importa quem errou, já chorei demais por não ter você Dei adeus, dei adeus a essa paixão Bota o forrozão do Fabio Intestado Você diz não faz amor com mais ninguém Está sofrendo agora, juro que eu tô bem Se arrepende, chora por me deixar pra trás E as alianças que comprei, eu tive que guardar Todos os sonhos que sonhei se foram pra não mais voltar Você foi meu grande amor, e eu sempre fui seu bem Te entreguei meu coração Não importa quem errou, já chorei demais por não ter você Dei adeus, dei adeus a essa paixão Fugir do cavalo Tudo CD de pesqueira Você diz não faz amor com mais ninguém Você diz não faz amor com mais ninguém Que está sofrendo agora, juro que eu tô bem Se arrepende, chora por me deixar pra trás E as alianças que comprei, eu tive que guardar Eu tive que guardar todos os sonhos que sonhei se foram pra não mais voltar Você foi meu grande amor, e eu sempre fui seu bem Te entreguei meu coração Não importa quem errou, já chorei demais por não ter você Dei adeus, dei adeus a essa paixão É o forrozão do Fábio Intestado Alô Barreira Produções, Daniel Pérdigão Fala olhando agora na minha cara que já me esqueceu E se tiver coragem diz pra mim que ele é melhor que eu Ontem na minha cama você não queria mais parar E sabe aquela sua tara louca só eu sei matar E a gemidinha é... Você gemendo em meu ouvido e eu botando pra adorar E a gemidinha, vai... Era tapa, era beijo pro chão de cabelo, um sonho eu sei... Eu disse e falo olhando agora na minha cara que já me esqueceu E se tiver coragem diz pra mim que ele é melhor que eu Ontem na minha cama você não queria mais parar Sabe aquela sua tara louca só eu sei matar A gemidinha vai Você gemendo em meu ouvido e eu botando pra atorar GEME BEBEI Era tapa, era beijo, puxão de cabelo só eu sei te dar E a gemidinha é Você gemendo em meu ouvido e eu botando pra atorar GEME BEBEI Era tapa, era beijo, puxão de cabelo só eu sei te dar GEME BEBEI GEME BEBEI Alô Prefeito Acutor, alô João Neves, João Neto GEME BEBEI GEME BEBEI O nome da canção é Matuque, sim senhor O nome da canção é Matuque, sim senhor Tô cuidando das terras que eu herdei do meu avô Eu e meu cavalo, derrubando gado Eu sou tão feliz, aqui eu sou feliz Moro no interior, Matuque, sim senhor Tô cuidando das terras que eu herdei do meu avô Eu e meu cavalo, derrubando gado Eu sou tão feliz, assim eu sou feliz O sol apareceu, obrigado meu Deus O mato tá verde de novo O aço te encheu e o gado não morreu Plantação cresceu em dobro Sou um simples Matuto na vida do gado Correndo atrás pra ser um campeão Coração grande, jeito de bruto Todo bandido eu derrubo no chão Vou seguindo com a fé em Deus Sei que com ele eu vou chegar lá Vou chegar lá Moro no interior, Matuto, sim senhor Cuidando das terras que eu herdei do meu avô Eu e meu cavalo, derrubando gado Eu sou tão feliz, assim eu sou feliz Moro no interior, Matuto, sim senhor Tô cuidando das terras que eu herdei do meu avô Eu e meu cavalo, derrubando gado Aqui eu sou feliz, aqui eu sou feliz Moro no interior, Matuto, sim senhor Tô cuidando das terras que eu herdei do meu avô Eu e meu cavalo, derrubando gado Eu sou tão feliz, aqui eu sou feliz Moro no interior, Matuto, sim senhor Tô cuidando das terras que eu herdei do meu avô Eu e meu cavalo, derrubando gado Eu sou tão feliz, aqui eu sou feliz Música Fabio, testador, testando o seu coração Eu já busquei várias formas pra te esquecer Desconectar meus pensamentos, meus sentimentos, deixar de te amar Eu já fechei os olhos pra não desejar esse amor Eu já tentei sumir pra ficar de boa Eu já tentei me apaixonar e ser de outra pessoa Só pra me livrar dessa situação Eu já tentei até transplante pro meu coração Mas nada, mas nada, nada me faz te apagar Mas nada, mas nada, nada me faz te deixar Eu posso até desaparecer do mapa Ir pra um lugar bem longe pra não te ver Que eu não vou te esquecer Eu não vou te esquecer Tem que minha mente fez um passe de mágica Fique de um jeito pra não te convencer Eu vou lembrar de você Eu vou lembrar de você Já busquei várias formas pra te esquecer Desconectar meus pensamentos, meus sentimentos, deixar de te amar Eu já fechei os olhos pra não desejar esse amor Eu já tentei sumir pra ficar de boa Eu já tentei me apaixonar e ser de outra pessoa Só pra me livrar dessa situação Eu já tentei até transplante pro meu coração Mas nada, mas nada, mas nada, nada me faz te apagar Mas nada, mas nada, nada me faz te deixar Eu posso até desaparecer do mapa Ir pra um lugar bem longe pra não te ver Eu não vou te esquecer Eu não vou te esquecer Nem que minha mente fez um passe de mágica Fique de um jeito pra não te convencer Eu vou lembrar de você Eu vou lembrar de você Zéu Fabinho Testado Alô Jardinho CDs Eu falei Anderson Marinho Raio do Zafaguinho Alô Ivan Reino dos Acessórios Final Cunha dos Acessórios Puxando o Zafaguinho Coisinho Fabinho Puxando o Zafaguinho Jardinho dos Acessórios Puxando o Zafaguinho Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu não sei o que está acontecendo para agir assim Tão indiferente, não tá nem aí pra mim Me diz o que há de errado com você Eu não sei o que está acontecendo 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 para agir assim Eu não sei o que está acontecendo para agir assim Eu não sei o que está acontecendo para agir assim Eu não sei o que está acontecendo para agir assim Eu não sei o que está acontecendo para agir assim Eu não sei o que está acontecendo para agir assim Eu não sei o que está acontecendo para agir assim Eu não sei o que está acontecendo Eu não sei o que está acontecendo Eu não sei o que está acontecendo para agir assim Eu não sei o que está acontecendo 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti